Falta isso de vocês para eu fechar a matemática. A minha tem aqui? Oi? A minha você já tem? O seu está fechadinho, Laura. Está fechadinho, tá? São só esses. Clara, Fernando, Gabi e Pedro. Chega pertinho da tela, Gabi, para te ver. A sua tela está bacenta. Ai, peraí. Ah, você botou um efeito aí, né, gata? É, ela é muito chique. Não, não é essa, não. Essa daí, Gabi, já é para o quarto bimestre. Pode me mandar depois. Eu estou falando, é uma que começa com uma questão... Tem uns dinheirinhos na primeira questão. Deixa eu achar aqui a folha. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela e vou abrir para vocês verem qual é a folhinha. Tá? Essa folhinha, a tia, passou quinta-feira passada. Calma um pouquinho que eu estou abrindo aqui na pasta. Minha pasta aqui. Foi quinta passada. Deixa eu abrir a pasta de quinta-feira passada aqui. Só um minutinho. Achei. Aí eu vou compartilhar a tela e mostro para vocês qual é a folha. Tá? O Fernando cortou o cabelinho, pegou um rapaz. Estique, hein? Tia, qual que é a folha? Obrigada. Nada, amor. Gabriel, eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar a vocês. Olha só. A folha que a tia precisa para fechar o terceiro bimestre de Pedro, Clara, Gabi, Pedro e Fernando. É essa folhinha aqui. Presta atenção. Porque já enviou a tia. Sempre essa, mas a gente está junto. Não foi? Para um pouquinho, turminha. Só um minutinho. Vocês enviaram para o WhatsApp da escola ou deixou na escola? Sim. Para a escola. Para o WhatsApp. Bom dia, tia. Bom dia. Mandou para o WhatsApp da escola? Sim. Eu vou perguntar a Larissa, então. Então, Pedro e Clara, deixa eu anotar aqui, que eu vou ver com a Larissa. E Fernando e Gabi, vocês viram qual é a folha? Essa daqui, ó. E a primeira questão tem o dinheirinho e a segunda questão sobre a operação inversa. Vocês fizeram essa folha? Pedro e... Pedro não, perdão. Fernando e Gabi? Está aí com você, Gabi? Aqui, tia, anota. Você vai achar que a minha pasta está aloçada. Tá, tá bom, mãe. Eu vou... Já anotei aqui e vou confirmar, tá? Já dei baixo aqui. Obrigada. Fernando e Gabi, depois vê se vocês fizeram essa folhinha. Não sei o quê? Você fez? Você deixou na escola? Só não sei onde que está. Tá, depois você vê com calma. E, Fernando, você fez essa folhinha, Fernando? Essa daqui, ó, tia, vai mostrar. Não sei se ele está me ouvindo. Sobre reais e operação inversa. Eu fiz. Você mandou para a tia? Deixou na escola ou mandou para o WhatsApp da escola? Ô, tia. Ô, tia. Eu fiz o que você vai ver agora. A dois minutos do ano. Você fez agora? Tá. Quando terminar a aula, então, pede a mamãe ou o papai para mandar para o meu e-mail, tá, Fernando? Pode mandar o que eu mandou. Tia. Tia. Oi, Bia. O livro é quatro ou três? O quatro. Vamos lá. Livro quatro, página quatorze. Vamos começar a nossa aula, né? Senão, a gente vai ficar enrolado. Essa página aqui é cheia. Isso. Essa daí. Essa daí. Espera aí. Quatorze. Acho que não é essa, não, Nicole. É livro de matemática. Matemática. Ah, é, é livro de matemática. Matemática. Página 14. Nossa aula de hoje é de matemática. Essa? Essa. Essa mesmo. Tia, a gente vai ficar aqui. Isso. Isso. A tia vai compartilhar a tela aqui com vocês. O assunto de hoje, nós vamos continuar falando sobre a multiplicação, tá? Deixa eu ampliar aqui. Só que a gente vai ver uma outra forma. Quem já fez a folha, que já teve aluno que já me mandou a folha dessa semana, já sabe mais ou menos como que acontece essa atividade aqui, tá? Nós vamos ver formas de fazer a multiplicação com a configuração retangular, tá? Ou aquele quadro de entrada e saída, parecido com a batalha naval que a gente viu, tá bom? Agora vamos conhecer mais uma estratégia para representar multiplicações utilizando malhas retangulares. Inicialmente, vamos resolver a situação, problema a seguir. Então, eles já vão colocar uma situação aí para a gente analisar, tá bom? No escritório em que o avô de Pedro trabalha, há um armário só de gavetas. Observe a imagem. É como está na imagem aí, tá? São gavetinhas, ok? Quantas gavetas tem o armário deste registrado, como pensou? Quantas gavetas tem aí nesse armário e como que vocês pensaram para chegar na resposta? 24. Quanto? 23. 24, beleza. Ok, 24 gavetas. Mas como que vocês chegaram a essa resposta? Vocês fizeram o quê? Eu contei gavetinha por gavetinha. Você contou gavetinha por gavetinha? Todo mundo fez assim, contando? Ou teve alguém que fez de uma forma diferente? Você contou. Eu contei e fui escrevendo para eu recontar e não esquecer. Então, tá bom. Então, a tia vai até colocar aqui registrado. Eu contei. Só um minutinho. Botei até aqui. Só um minutinho, pessoal. Botei até aqui registrado como que vocês fizeram. Oi, pode falar. Oi. É assim, eu somei de outra forma. Você fez como? Eu primeiro peguei as gavetinhas do canto. Sim. As quatro de cá. Aí, somei dois mais dois. Deu, assim, deu quatro. Aí, eu peguei. Quanto eu peguei para fazer o número quatro? Que foi dois. Então, você foi somando, é isso? É. Então, ao invés de você escrever aqui, eu contei, você vai escrever, eu somei. Tá certo? Pessoal, desliga o áudio aí, por favor. Tem alguém falando no fundo aí. Oi. Dá para botar, assim, como eu fiz? É de quatro em quatro, cada folheira, cada coluna. Você foi somando de quatro em quatro? Aham. Então, ao invés de você colocar aqui, eu contei, você vai colocar, fui somando de quatro em quatro. Tá bom? Então, continuando, turminha. Há pelo menos três maneiras de a gente calcular esse total de gavetas desse armário. A gente pode contar de uma em uma, que foi o que a maioria fez, né? A gente pode usar a adição, que alguns fizeram assim, somando, e a gente pode usar a multiplicação. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Continuando aí, no caso da multiplicação, vamos considerar que as gavetas estão arrumadas, né, dispostas em uma malha retangular. Então, eles fizeram aqui, né, uma malha retangular, né, como se fosse lá as gavetas. E botaram aqui uma observação que aqui são as linhas, certo? E aqui são as colunas. Lembra que a tia deu a dica, lembrar o que é linha e o que é coluna? Linha, a gente escreve na linha. Então, a gente segue essa posição. E coluna é só a gente lembrar da nossa coluna, né? E aí a gente sabe identificar o que é linha e o que é coluna. Beleza. Essa disposição, essa arrumação das gavetas, está representada aqui nessa malha quadriculada. Ela é conhecida como configuração retangular, ou disposição retangular, tá? Os elementos são organizados em linha, que fica na horizontal, tá? E coluna, que fica na vertical. Foi o que a tia acabou de explicar a vocês, tá certo? Agora, na primeira questão, tá assim. Nicole, fala pra mim, quantas linhas há no armário? As linhas. Quatro linhas. Quatro linhas, ok. Agora, Maitê, quantas colunas há no armário? Seis. Seis colunas. Beleza. Escreva aí, então. Na um. A gente já viu. Tem quatro linhas. E na dois. Seis colunas. Termine de escrever aí, pra tia ir pra outra tela. Já acabei, tia. Jóia. Jóia. Eu também. Beleza. Posso colocar a tela? Glória, Hernandes. Você fez? Sim. A sua câmera tá fechada, tô conseguindo ver. Pode ir, Tia Cheia. Então, vamos lá. Aí, pessoal. Eu botei aqui num tamaninho menor o desenho lá da tela anterior, tá? Pra gente responder as questões. Vocês podem observar, ó. Uma, duas, três, quatro linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas. Igual o de lá. Só que eu fiz em tamaninho menor. Tá joia? Então, vamos lá. Vocês podem observar aí no próprio livro de vocês também, caso queira. Tia, eu vou desligar minha câmera, porque fica piscando eu e o compartilhamento. Tá, vamos lá. Então, a gente já viu que a gente tem quatro linhas. Uma, duas, três, quatro. E seis colunas. Beleza. Na questão três, tá pedindo pra gente escrever duas escritas aditivas. O que é escritas aditivas? São pontinhas demais, tá? Dando aqui o total da gaveta. De gavetas aqui do armário. Então, veja bem. Se a gente tem quatro linhas e seis colunas, as adições vão ficar assim. Vamos fazer primeiro pelas linhas, tá? Quatro. Eu vou fazer... Aliás, vamos começar pelas colunas. Perdão. Eu vou fazer o número quatro. Um, dois, três, quatro. Quantas vezes? Quem sabe? Aqui eu tenho quatro. Aqui eu tenho mais quatro. Aqui eu tenho mais quatro. Seis vezes. Mais quatro. Isso aí. Mais quatro. Vou somar o número quatro seis vezes. É como se eu somasse assim. Quatro vezes seis. Para aí. Eu estou na escrita aditiva. Não cheguei no vezes ainda. Aqui tem que ser adição. Aqui tem que ser mais. É como se eu somasse assim, turminha. Um, dois, três, quatro. Mais um, dois, três, quatro. Mais um, dois, três, quatro. E assim por diante. Certo? Então, essa é uma forma de eu representar a quantidade de gavetas. Quem sabe é outra forma. Aqui eu representei com as colunas. Se eu fosse representar pelas linhas. Quem sabe é outra forma que eu poderia fazer. Seis, quatro vezes. Somando o número seis, quatro vezes. Turminha, olha aqui para a tia. É como se fosse assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que dá também 24. Isso aí. Essas foram as duas escritas aditivas. Ou seja, da adição. Adição é mais. Tá certo? Na quarta questão, eles querem que a gente escreva duas escritas multiplicativas. Agora sim vai entrar o de vezes. Tá certo? É só observar aqui. Aqui em cima, eu fiz o número quatro quantas vezes? Seis vezes. Exatamente. Seis vezes. Isso. Então, quatro vezes seis é igual a vinte e quatro. E aqui, eu fiz o número seis quantas vezes? Quatro. Quatro vezes. Seis vezes quatro é igual a vinte e quatro. Fiz as duas representações multiplicativas. Tá certo? Agora, nessa questão cinco, tá falando o seguinte. Se o armário tivesse duas colunas a menos, se eu tirasse essas duas colunas. A tia fez aqui já, ó. Tirando as duas colunas. Qual seria o total de gavetas? Vinte e duas. Não. Vinte e duas. Presta atenção. Tia duas colunas. Eu fiz aqui, ó. Tia tirando as duas colunas. Doze. Dezesseis. 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 Isso. Quatro linhas e quatro colunas. Por isso que eu coloquei quatro vezes quatro. Quatro linhas, quatro colunas. Dá o total de dezesseis. Copinha aí pra gente trocar a tela. Eu copiei. Eu terminei. Tá. Quem terminou pode virar a página. Vamos pra página dezesseis. Dezesseis. Terminei. Jóia. Terminei. Jóia. Já achei, ó. Quem terminou pode virar a página? Porque tem mais uma questão aqui. Pode. Hã? Tem mais uma questão aqui. A questão cinco. A questão cinco tá aqui na tela, amor. Ó. A questão cinco tá aqui. Aqui são duas respostas. Aqui são duas respostas. Aqui são duas respostas. A cinco tá aqui, ó. Você deve ter colocado essa resposta aqui. Observa aí. Conseguiu aí, Nicole, perceber aí o que aconteceu? Não, foi Laurinha. Tia. Ah, foi Laura? Tia. Oi, Laura. Conseguiu aí a chamo? Ô, Tia. Não conseguiu. Ah, oi. A folhinha do trabalho com dúzias e multiplicações. É pra mandar pra você também? A senhora. Qual a folha? Qual o título da folha? As folhinhas. As folhinhas. Essa daqui. É porque a Tia não consegue ver você agora. É. Deixa no finalzinho e você me mostra. No finalzinho e você me mostra. Eu trabalho com dúzias e multiplicações. Sim, essa daí já é pro quarto bimestre. Pode mandar pro meu e-mail. Tá. É pra outra texta. A da xícara. Sobre poema visual. A da xícara. Sim, poema visual. Também é pro quarto bimestre. Pode mandar pro meu e-mail. Tá bom? Ô, Tia, eu saí e entrei porque eu não tava escutando. Tá bom, amor. Tia, eu já tenho uma página quinta. Eu vou ir pra página 16. Tá, Jóia. Você pode... Posso continuar? Pode mudar. Então, vamos lá, turminha. Então, na página 16, tá assim. Tem uma imagem aí com uma cartela de ovos. E a primeira questão tá assim. Ovos são vendidos no supermercado em embalagem de configuração retangular. Perdão. O mesmo quadro lá das gavetas. A gente tem aqui, ó, as linhas, ok? E temos as colunas. Igualzinho lá das gavetas. Tá certo? Com diferentes quantidades. A gente tem algumas cartelas que vêm com 30 ovos. Outras que vêm com 12. E outras que vêm com 6. Tá certo? Aqui a gente tem a figura 1. E tá perguntando na letra A. Quantas linhas há na embalagem da figura 1, Fernando? Quantas linhas? 6. 6. 6. Quanto? 6. Não. Quantas linhas? Ó. 1, 2, 3, 5 linhas. Muito bem. Vamos lembrar, turminha. Linha. É só você lembrar na linha. O que vocês... 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 É só a gente lembrar da nossa coluna. Lembra disso? Continuando aí. Laura, quantas colunas eu tenho aqui nessa embalagem? Colunas agora. 6 colunas, Tia. Ótimo. Muito bem. 6 colunas. Então, temos 5 linhas e 6 colunas. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá com as gavetas. Primeiro, nós vamos fazer duas escritas aditivas, ou seja, com continhas de mais. E depois de duas escritas multiplicativas, ou seja, duas continhas de multiplicação relacionado a essa cartela de ovos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ana Liz, como que eu poderia fazer uma adição aqui com as minhas linhas? Fala pra tia. Eu tenho que somar os 5 quantas vezes? Você vai ter que somar os 5, 6 vezes. Isso, gata. Muito bem. 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, que dá 30. Então, aqui a gente tem uma cartela de 30 ovos. Tá certo? Agora, Gabi. São o que eu posso fazer usando as colunas. Somar os 6, quantas vezes? 10 vezes? 10 vezes? O número de colunas são 6. Ó, quantas vezes as colunas aparecem aqui? Eu tenho 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas quantas vezes elas aparecem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que somar o número 6. 1, 6, mais 6, mais 6, mais 6. Vou botar o número 6 aqui 5 vezes, somando, né? Vai dar 30. Muito bem, Gabi. Pedro. Oi. Pedro, como que eu posso representar as duas escritas multiplicativas dessa situação da cartela aqui? A primeira aqui com 5. Isso. 5 vezes 6. E a outra é 6 vezes 5. Perfeito, Pedro. Muito bem. 5 vezes 6, porque eu botei o 6 vezes. E o número 6, eu botei 5 vezes. Então, 6 vezes 5. Todos os dois totais dão 30. A ordem aqui da multiplicação não altera o número total, não, tá? Muito bem, Pedro. Termine aí para te trocar de tela. Acabei. Tia Bruna, Matheus, tá na aula? Tá sim, tia Cheira. Tá. Tá. Acabei. Jóia. Clara, tá aí com você, Pedro? Tá. Tia, tá? Ela os dois vim juntinho. Faz tão bonitinho, hein? Saúde. Amei. Tia. Oi. Hoje é aniversário da minha irmã. Ah, é? Você comentou. Parabéns para ela. Papai do Senhor abençoe muito ela. Obrigada. E aí, tem alguém copiando ainda? Não. Deixa eu ver aqui. Matheus, você conseguiu copiar? Matheus? A câmera dele está fechada. Não estou conseguindo visualizar. Eu vou continuar, então. Qualquer coisa, depois ele vê lá no vídeo. Vamos lá, pessoal. Tinha, não tinha terminado, não. Turminha, olha só. É Bia? Ó. É. 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 E aí, eu soube. Boa. 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 Bia, quando você terminar, avisa a tia, tá? É porque a dela colocou aquele negócio de... Tia Sheila, eu posso ir fazendo a outra atividade? Oi? Eu posso ir fazendo a outra atividade? Se você souber, pode ir continuando. É a mesma coisa, tem que fazer a mesma coisa que a gente fez aí, tá? Só que a cartela é menor, né? Mas a questão é a mesma coisa. Bia, acabou? Acabou, Bia. Eu ouvi alguém falando... Ah, eu ouvi alguém falando, acabei aí. Tia, terminei. Tá bom, amor. Tem mais alguém copiando, turma? Tia Sheila, eu vendo aqui não, porque tem duas esquemas fechadas. Ah, então eu vou continuar. Tá. Vamos lá, pessoal. Continuando aí, vamos para a letra E. Repare que a gente tem uma figura 2 agora, mudamos a imagem, tá? Uma cartela de ovos também, porém, ela é menor, tá? Na letra E, Rafinha, diz para a tia, quantas linhas a gente tem nessa embalagem da figura 2? Duas linhas. Muito bem, amor. Agora, o Enzo. Enzo, quantas colunas eu tenho nessa embalagem aqui da figura 2? Quantas colunas? É, lembrando que coluna é em pé, tá? Quantas colunas aqui tem nessa figura? Seis. Seis, muito bem. Seis colunas. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos escrever, fazer duas escritas aditivas e depois, na outra página, duas escritas multiplicativas. Em relação a essa figura aqui, tá? Jóia? Maite, não, vamos a Clara. A Clara não respondeu ainda. Clara, tem como a Clara falar aí, Pedro, com você? Então, vamos lá. Clarinha, fala para a tia. Duas formas que a gente pode escrever somando em relação a essa imagem. Lembrando que a gente tem duas linhas e seis colunas. Se Pedro quiser ajudá-la aí, pode. Tia, é de... É demais? Não, escrita aditiva, é demais. É para contar quantos ovos tem na forma? Eu quero representar a escrita aditiva, a continha é demais. Eu vou somar o número dois quantas vezes? Dois. Deixa a Clara falar também. Hein, Clarinha? O número dois. A tia vai somar quantas vezes aí? Clara? Oi. Quantas vezes eu vou somar o número dois? Olha aqui para a tela, ó. Quantas? Seis. Muito bem. Dois mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Agora, Clara, quantas vezes eu vou somar o número seis? Duas. Duas vezes. Seis mais seis é igual a doze. Termine essa daí, que na letra H, que fica na página 17, nós vamos representar a multiplicação desse caso aí. Tá? Quem quiser já ir colocando lá, pode. Quantas vezes aqui eu fiz o número dois e quantas vezes o número seis? Faz a multiplicação lá, na letra H, da página 17. Que já pariu de ontem, né? Pode, pode. Já terminei a questão no H. Joia, amor. Se você quiser, adiantando as outras, é a mesma coisa, só que com a figura três, que é a cartelinha menorzinha. Tá? Tia, até qual página? É até 17. É até 17. É até 17. Então, a gente fechou matemática? Fechou. Tá bom? Tá. Ô, tia, eu já tô fazendo a página 17. Joia, amor. Muito bem. E aí, tem alguém copiando essa telinha aí ainda? Ou a tia pode trocar? Bia, você acabou? Pode ir, tia. Então, vamos lá, pessoal. Ana Liz, que eu acho que foi que falou, que fez a questão. Ana Liz, na letra H, a gente vai ter que fazer duas escritas multiplicativas relacionadas à figura dois, né? Lá da telinha anterior. Quais foram as multiplicações que você colocou aí? Eu coloquei 2 vezes 6, que é igual a 12, e 6 vezes 2, que é igual a 12. Perfeito. Muito bem, Ana Liz. Isso mesmo. Eu vou ter uma última questão. Joia. Agora, da letra I em diante, nós vamos fazer relacionada à figura 3, que é essa daqui que tá aqui na imagem. Ela é bem menorzinha, né? Na letra I, Bia, fala pra tia, quantas linhas tem essa figura aqui? Duas. Duas linhas, muito bem. Maitê, quantas colunas tem essa figura? Três colunas. Três colunas. Agora, a gente vai fazer a escrita aditiva, ou seja, aquela continha de mais, usando esses números aqui dessa figura, tá bom? Bia, fala pra tia uma continha de mais relacionada a essa figura aqui. Três mais três, igual a seis. Joia. E, Maitê, fala pra mim uma outra soma diferente da que ela falou. Ela falou três mais três é igual a seis. Então, ela fez assim, né? Três mais três. Ela fez das linhas. Das colunas. Como que vai ficar a quantinha de mais? Um mais cinco. Não, assim, ó. Ó, a gente tem aqui, ó. Dois. Dois mais... Dois mais dois. Dois mais dois. Isso aí. Muito bem. Dois mais dois mais dois, que é igual a seis. E três mais três, que é igual a seis. Muito bem. Termine aí pra gente fazer a última questão, que é a questão dois da página dezessete. É a mesma coisa, só que eles mudaram a figura, tá? A gente vai ter que observar quantas linhas tem na figura, né? Da questão dois. Quantas colunas tem. E aí, fazer as representações só multiplicativas. Só vezes. Não precisa fazer demais aí, não. Na questão dois, tá? Você já foi pra questão i? Já, tá aí na telinha. Aqui, ó. Tá aqui na tela. Tia, tem que ler a última página. Jóia, amor. Agora é só conferir se tá certinho, tá? Tia, você pode tentar baixar um pouquinho a tela. Eu já tirei aqui o negócio do microfone, mas continua não aparecendo pra mim. Então, Laura, você vai ter que sair e entrar novamente. É. Tá? A tia aguarda você. Tia. 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 Tia, terminei, tenho visto a Laura Fortuna. Será que ela conseguiu entrar? Entrou, Laurinha, está conseguindo visualizar? Mas, Nicolás, ela é essa mão. Daí, entrei de novo, mas continuo sem ver a questão I. A questão I, pode botar a agenda no chat, por favor. Calma aí, só um minutinho. Laura, a questão I, a questão I são duas linhas. A questão J, três colunas. E a K é 2 mais 2 mais 2, igual a 6. Ok, tia. Tem outra adição aí. Embaixo, você coloca 3 mais 3, igual a 6. Aí, nós vamos para L, tá? Tia. Oi. Pode aumentar a letra, porque eu fui com o faltando 1, está muito miúdo para mim. Você está em qual letra? K. K? Só um minutinho. Deixa eu botar aqui. Laura, se você consegue ver. Ai, perdão. Consigo. Mas eu já terminei todas aqui. Tá. Vê agora, você melhorou. Você melhorou. Acho que foi Nicole que pediu. É, foi Nicole que pediu. Melhorou, Nicole? Melhorou, Tachê. Tá. Quando você terminar, avisa, tá, Nicole? Jóia. Terminei. Tá, Jóia. Todo mundo terminou essa telinha. Ou tem alguém copiando ainda? Terminou, Tia Chega. Então, vamos lá. Vamos aqui, para a gente poder terminar. A gente vai ter que fazer a escrita multiplicativa referente lá à figura 3 da cartela de órgãos, tá? A Tia vai colocar aqui 2 vezes 3, que é igual a 6. Ou 3 vezes 2, que também dá 6. Laura, você agora está vendo? Mas eu acho que quem fez a pergunta aqui foi Nicole. Não, mas você não estava conseguindo ver antes. Agora você está conseguindo ver? Estou. Ah, então está Jóia. Turminha, na segunda questão. Quantos potes de temperos há nesta prateleira? Responda usando a escrita multiplicativa. Ou seja, aquela continha de vezes. Como aí, como está aí na letra L, tá? Oi. Eu posso responder essa? Quem está falando? Annalise. Pode, Annalise. Mas vamos com calma para todo mundo entender, tá, Annalise? Annalise, quantas linhas eu tenho aqui? Três. Três linhas. E quantas colunas? Quatro. Quatro. Então, eu tenho duas formas de fazer a escrita multiplicativa, tá? Quais são as formas? Três vezes quatro é igual a 12. E quatro vezes três é igual a 12. Joia. Isso mesmo. Porque eu tenho três linhas e quatro colunas, tá? Então, quatro vezes três é igual a 12. Ou três vezes quatro é igual a 12. Muito bem, Annalise. Quem terminou aí, pode fechar o livro. Peguem a agenda. Hoje é dia 22 de outubro. Tia Bruna, você pode ir colocando no chat para mim? Coloco sim, Tia Sheila. Ó, é o livro de matemática, página... Tem minuto, Tia Sheila. Joia. O livro de matemática, página 22. E a folha de matemática, que é aquela... Muita gente já fez. Quem já fez, nem coloca na agenda, que já me entregaram. A folha de matemática, que é sobre dúzias e multiplicação. Essa folhinha, Tia, vai avaliar para o quarto bimestre, tá? Multiplicação. Dúzias e multiplicação. Botem aqui parênteses. Tia Bruna, é aquela folhinha das notinhas? Não. É a folhinha que está falando sobre dúzias e multiplicação. Onde tem um quadro na última questão. Tipo dessas gavetas aí que a gente fez hoje. Eu vou mostrar a folhinha a vocês. Tia. Oi. Eu acho que eu já fiz, mas... Já. Eu tenho que pegar a folha lá para a escola. Para um pouquinho, turminha. Falar um de cada vez. Falar um de cada vez. Annalise, sua mãe já mandou para mim ontem. Ô, Tia, minha mãe mandou para você? Junto com... Quem está falando? Eu. Ah, mandou. É Bia? Mandou. Mandou hoje. Mandou. Tem alguém copiando essa tela aqui ainda? E aí a tia mostra a folha qual é. Ô, Laurinha, você está copiando a agenda ou a talinha? A agenda. Ó, tá bom, Tia Cheira. Tá. Então, deixa eu abrir a folhinha aqui para mostrar a vocês qual é. E aí, quem já fez, não precisa colocar, tá? Esse aqui, deixa eu sair daqui. Tinha, a página 22 do livro 4. É, de matemática. Inclusive, o gabarito já está lá no plural, tá? A tia colocou hoje. Tá bom? Tá. Tá bom. Turminha, a... É do livro... É do livro... É página 20 do livro 4? Página 22 do livro 4. Tá bom, Tia Cheira. Pessoal, a folhinha que a tia está falando é essa daqui, ó. Vai abrir aqui e vai aparecer para vocês. Opa, não. Abri errado. Perdão. É essa aqui, ó. Que a primeira questão tem uns pãezinhos. que está falando sobre dúzias. E a última questão tem essa tabelinha aqui. Igual como a gente fez hoje na aula, do gaveteiro, né? Das gavetas lá do vovô do Pedro. Tá? Tia, minha mãe já mandou para você. Isso. Já mandou. Rafinha também. Tá aqui. Eu vou te mostrar quando minha mãe vier aqui. Quem a mãe já mandou?